O sol nesses últimos dias de férias escolares favorece passeios ao ar livre, mas em São Paulo, por exemplo, a falta de chuva deixa o ar seco, o que faz mal para a saúde, né? Lidiane, boa noite para você, uma chuvinha seria bem-vinda. Ela vem ou não vem? Não, viu, Jani, não vem nada por enquanto. Boa noite para vocês, para quem nos acompanha e, aliás, pode piorar. Cuiabá completou 71 dias de pura secura. Em Goiânia são 67, em Palmas 60, em Teresina 54 e em Brasília 50 dias. A quinta-feira vai aumentar ainda mais esta contagem sem previsão de chuva no Brasil central. Desse jeito, a poluição fica concentrada no ar. Na capital paulista não chove direito há 18 dias. Hoje, a qualidade do ar ficou ruim na zona sul da cidade, na região metropolitana também e no interior do estado. O jeito é beber muita água e usar soro fisiológico no nariz. A frente fria se afasta da região sul, mas os temporais continuam sobre o estado gaúcho. No nordeste, a chuva perde intensidade, porém ainda preocupa porque o solo está encharcado, principalmente no Recife. Na capital pernambucana, máxima de 28 graus com chuva o dia todo. Em Curitiba, tempo firme com 21 e em São Paulo, sol com uma leve diminuição na temperatura. Máxima de 25 graus à tarde. Até amanhã. Obrigada, Lidiane. Boa noite para você.